Hoje eu vou me tornar a fã maluca da Julia Mine Girl. Oh, uau! Olá, pessoal! Tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra ver que maluquices que a gente vai fazer aqui no Roblox e aí no YouTube. E, pessoal, eu já abri o meu Roblox, Nicole, porque a gente já vai fazer uma maluquice aqui, galera. Eu duvido que tenha algum perfil com esse nome, hein, pessoal? Olha só, ó, data de nascimento. Vamos criar? Vamos criar, galera. Vou inventar qualquer uma aqui, gente. Gente, pera aí. Eu quero nascer? Eu vou escolher. Gente, eu quero nascer no dia... Nossa, será que eu vou escolher o dia de algum inscrito? Nossa, é verdade, galera. Comentem aí o dia que você nasceu, galerinha. Ah, eu quero nascer no dia 3 ou no 4? Eu vou nascer dia 25 de dezembro. Não, eu quero nascer no dia 2. Dia 2? Dia 2 de... Ai, qual que é o mês mais legal? Dezembro! Ah, não. Não, chato. É chato? Eu acho legal, Nicole. Ai, fevereiro. É, fevereiro, férias. Ai, eu gosto de fevereiro, gente. Isso. Vai ser fevereiro. Tá, agora a gente tem que escolher o ano, galera. Eu vou colocar 1990. Eu nasci em 1924. Ô, louco, meu! Ai, 1990, galera. Eu nasci em 1924. Tá, beleza. Ó, Nhi, eu coloquei a data do meu nascimento aqui, ó. Dia 25 de dezembro, pessoal. Natal, Nhi. Agora, o nome de usuário. Duvida alguém ter esse nome. Vamos colocar. Fã maluca da Júlia. Será que vai ter, Nicole? Ah, nome de usuário inapropriado. O quê? O quê? Fã. Fã da... Ai, gente. Será que alguém vai ter? Já sei o que eu vou fazer. O quê? Fã assim, ponto... Ah, não. Ah, não pode. Não pode ter. Como assim não pode? Nossa, tá dando nome de usuário inapropriado, galera. Será que eu não posso colocar Júlia? Jú? Então eu vou colocar Jú. Mini girl, galera. Ah, não! Já tem! Ah, mãe, não pode colocar Júlia. Não, não pode colocar Júlia. Eu vou colocar Jú, então. Fã maluca da Jú. Vamos ver. Ixi! Ah, foi? Será? Ah, foi. Fã maluca da Jú. Ah, o seu deu certo. Eu coloquei fã número 1. O quê que você colocou, Nicole? Fã maluca da Jú? Fã maluca da Jú. Então eu vou criar fã maluca da Jú 1. Não, tem que ser 2, né? Eu sou 1. Não. Eu quero ser a fã maluca. Não, tem que ser 2.0. Ó, pessoal. Eu coloquei assim, ó. Fã maluca da Jú 2. E se eu colocar a mini girl? Dá certo, Nicole? Ah, não sei. Eu quero a mini girl. Acho que fica muito grande. Ah, não dá. E se eu colocar fã maluca da mini girl? É. Acho que deu certo, Nicole. Aê! Fã maluca da mini girl. Deu? Deu certo. Tá, então vamos cadastrar. Olha só, gente. Vou personalizar meu avatar. Ai, por que eu tô cinza? Tá cinza? Meu Deus, eu não gostei. Eu tô cinza. Eu quero ser... Deixa eu ver. Eu quero verde ou azul. Ah, não. Azul é mais bonita. Eu vou ser azul. Azul, galera. Nicole, eu tô tentando cadastrar aqui, pessoal. Tá carregando o meu, Nicole. Tá carregando? Aê, pessoal. Cadastrei. Gente, será que é essa cor aqui? Ah, mas eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu quero ser igual a Julia Marniguel. Ó, galera. Eu vou pesquisar o nome da Nicole Mafia aqui. Que aí a Nicole segue a Julia. E aí eu vou ver o perfil da Julia. Ué, só pesquisar a Julia Marniguel. É pro pessoal que não segue você no Roblox, galera. Segue a Nicole aqui, ó. Galerinha. Nicole Mafia, pessoal. Vamos ver as amizades da Nicole. Olha só aí. Julia Marniguel. Vamos ver quem são os amigos da Nicole. Vou espionar você também, Nicole. Ó, vou pedir a amizade da Julia. Galera, será que ela vai me aceitar? Adicionei. Beleza? Gente, eu adorava a Dinha. Dinha? Quem que é Dinha? A Dinha dos dois marmotas. Ah, nossa, verdade, galera. A Dinha e o Lucas, gente. Eu adorava. Ó, vou pedir amizade pra Cris. Vai que dá sorte. E pro Tex também, galera. Vai que dá sorte. Vai que eles me aceitam, né, pessoal? Eu devia colocar a fama maluca da Ju e Tex e Cris. A fama maluca da família Marniguel. Acho que devia ser assim, Nicole. É, devia ser assim, gente. Ó, pessoal. E agora, Ani? Pessoal, cheguei aqui, galerinha. Olha o tanto de casas aqui, Nicole. Tem gente pobre. Por favor, me ajude. E tem um Rico aqui. Rico? Ué? O quê? Mãe, a gente não pediu amizade, mas eu não quero ser sua amiga. A gente tá separada? Não, eu não quero ser sua amiga. Não, Nicole, mas eu sou fã. Não, eu sou a única fã da Julia. Não, eu sou a única fã. A Julia vai me aceitar porque eu sou a única fã dela, galera. Eu sou a única fã da família Marniguel. Todos me adoram. Nossa, Ani. Uma pessoa construiu uma casa, galera. Olha isso aqui. Nossa, imagina se a gente entrasse no mesmo servidor, mas a gente não tá, não. Nicole, você sabe construir uma casa igual essa aqui, galera? Sei não. Gente, vocês sabem, pessoal. Comentem aí. Olha essa casa, tem janela. Não, isso foi construído de verdade? Eu vou falar no chão. Não. Tem um... Ah, tá, é um gato. Tem o quê? Eu vou falar um ursinho, mas é um gato. Ué, cadê o... Ué, gente, como é que ela construiu essa casa? Eu quero também. Ai, eu queria adotar o... Oxi. Oxi. Vou imitar, pessoal. Oxi. 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 Ó, eu vou comentar. Oi. Eu sou a fã da Julia. Olá, galera. Fã maluca da Marniguel. Vou conversar com eles aqui. Será que eles conhecem a Julia? Eu vou mandar... Eu sou fã da Ju. Eu sou... Tô falando comigo no chat privado. Ei. O quê? Tô falando comigo no chat privado. Sério? Por quê? Oi. Não sei. Não sabe? Ó, a menina mandou oi pra mim. Eu mandei oi. Oi, tudo bem? Ah, galera. Olha, pessoal, eu comentei aqui. Vou comentar aqui com essas meninas aqui, ó, galera. Será que elas falam alguma coisa? Olha! Eu nunca vi esse potinho. Gente, atualizou o Brookhaven? Por quê? Atualizou? Eu não sei, Nicole, porque eu adorei essa casinha. Como é que ela fez essa casinha, galera? Eu adorei, gente. Gente, será que atualizou e a gente não sabe, Nicole? Eu vou entrar aqui rapidinho, galera. Essa menina tá estranha. Ela falou, nem, nem, não. Nem? Nem. Nem, não, não. O que é nem, não? Aí eu mandei uau, 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 uau. Ué, Nicole, a cachorra agora? Uau, 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 uau. É fã maluca mesmo, hein, Ni? Gente, que loucura, galera. Eu vou falar, eu conheço a Ju. Será que alguém fala alguma coisa, Ni? Eu conheço a Ju. Eu conheço a Ju. Eu vou falar, gente, meu Deus. Meu Deus, eu conheço a Ju. A Julia Mine Girl tá jogando. Será que vão cair nessa, Nicole? Ela deixou o join aberto. Ah, não. Eu conheço a Ju. Aqui, pessoal. Chocada. Será que ela conhece? Você conhece a Mine Girl? Vou perguntar, galera. Eu falei, devou. Devou? Devou. Ela deixou. Ó, galera, perguntei aqui, Nicole. Será que ela vai falar que conhece, pessoal? Chocada, gente. Meu Deus. Ah, ela quer Robux, Nicole. É só isso que ela quer, galera. Ela quer Robux. Ah, ela quer Robux, galera. Ninguém conhece a Julia aqui nesse mapa? Ou ninguém quer conversar comigo? Foi falar uma pessoa x... Foi falar xD. xD? xD. Será que ela quis dizer uma carinha? Tipo, essa carinha aqui, ó. Ai, tô me rapitando. Não. Tô me rapitando, tô me levando. É porque você é a fã maluca da Julia, Nicole. XD, G, 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 G. Ó, vou conversar com essa menina aqui, ó. Nossa, ela tá toda de azul, galera. Ei, volta aqui. Ei, volta aqui, menina. Oi. Oi, eu conheço a Ju. Eu gritei por socorro e ela tirou o carrinho. Ai, Nicole. Ela pegou uma arma. Meu Deus. Será que ela vai me bater, Nicole? Vai me bater. Gente, que medo dela, galera. Olha isso, que feia. Ai, Nicole, ela tirou. Nicole, corre, corre. Corre, vou me esconder nessa casa, galerinha. Oxi, meu Deus. Me escondi, pessoal. Será que ela vai vir aqui, gente? Ai, galera, acho que não. Ô, Nhi, eu tive uma ideia. O quê? A gente já criou um avatar, né? Um personagem aqui que é só maluca, né? Agora, pessoal, a gente tem que fazer uma outra maluquice aqui, galera. Pra ver se a gente é notada pela Júlia, galera. Ah, o quê? Eu vou entrar no YouTube da Júlia. No YouTube? Aham. Ah, eu também quero. Pessoal, eu queria convidar vocês a conhecerem o meu canal, Vanessa Mafi. E a gente também tem outros canais, galerinha. Tem o Família Mafi aqui, ó. Que a gente posta vlogs e brincadeiras. Se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscreva, galerinha. Isso aí. Gente, chegamos aqui no YouTube da Júlia Mine Girl. E olha só, vamos comentar qual o vídeo? O primeiro dela, né? Eu vou comentar o que ela acabou de postar. Ajudei a sapata a ficar rica, galera. Ah, então... Ó, já tem oito mil likes, pessoal. Mãe, só tem setecentos e noventa e oito comentários. Nossa, é agora, Nicole. Vamos. Eu sou sua fã. Oi, Cris e... E, Júlia, eu sou fã de vocês. Me nota. Gente, a gente vai encher de comentários, galerinha. Será que ela vai notar, gente? Ai, meu Deus, não dá pra... Me nota. Eu gosto de vocês. Adoro vocês. E, ó, galera, eu tô comentando pelo perfil da Família Mafi, galera. Ai, tô gritando de amor. Será que ela vai me notar? Eu adoro você. Socorro, eu vou copiar o socorro da Nicole. Socorro. Não, eu não copiou na... Não. Já pensou se ela me nota, Nicole? Socorro, me nota. Ah, o que mais que a gente deve escrever, Nicole? Sou fã de vocês. Quanto você já foi, mãe? Deixa eu ver. Eu já comentei uma, duas, três, quatro... Cinco vezes. E você? Eu comentei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Seis, sete, sete. Eu sou sua fã maluca. Eu sou sua fã. Sou sua fã maluca. Ai, que vergonha, galera. Meu Nick no Roblox. Ah, me aceita no Roblox. Isso, Nicole, me aceita no Roblox. Boa. Cadê, cadê? Gente, será que ela vai ver esses comentários, galerinha? Me aceita no Roblox. Qual que é meu Nick mesmo? É fã maluca. É fã maluca da Ju. Esse aqui. É meu Nick no Roblox, me aceita. Ó, me aceita no Roblox. O que mais que a gente pode comentar, galerinha? Ah, já sei. Eu vou em outro vídeo, Nia. Acho que eu vou em outro vídeo, galera. Já comentei. Olha tudo que eu já comentei aqui. Gente, vai lá, dá like no meu comentário pra ela ver. Isso, pessoal. E quem for lá, pessoal, comentem lá a hashtag, nota. A Nicole Maff, pessoal. Aqui, ó. Meu Nick no Roblox é fã maluca da Ju. Aí, agora, Nicole, entrei no vídeo da Barbie impostora. Tem 26 mil likes, galera. Olha. Olá, pessoal. Quem aqui já assistiu o novo filme da Barbie, me conta se gostou. Eu vou responder ela. Eu adorei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Amei demais. Amo muito. Beijo. Não, não é possível adicionar a minha resposta. Não é também a minha? E agora? Será que a gente comentou muito? Por quê? Por quê? Será que a gente comentou muito? A gente vai ser banida do YouTube. Meu Deus. Meu Deus. Será que a gente comentou muito, Nicole? Galera, não acredito. Não, eu consegui mandar, mãe. Eu consegui mandar. Eu só não consegui responder o comentário dela. Ai, que susto. Eu adorei. Ó, agora entrei em outro vídeo, galerinha. Percurem dupla na escola. Nossa, tem 31 mil likes, Nicole. Eu vou comentar. Oi, Ju. Ok, comentei, Nicole. Oi, 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 oi. Tá comentando quantas vezes? Oi, 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 oi. Oi, Ju e Cris. Boa, Nicole. Gente, será que a gente vai ser notável? Votada por elas? Já sei, Nicole. A gente tem que ir no canal da Cris. Ah, é óbvio. E depois vamos no texto. É, pessoal, vou me inscrever no canal da Cris. E vou lá comentar. Vou comentar só uma vez, né, Nicole? Vai que a gente é banida do YouTube. Não, não, não. Não? Oi, Cris. Cris, te amo. Cris, pede pra sua filha me falar oi. Me nota. Pede pra Ju me dar um oi. Pra Ju me dar um oi. Será que ela vai pedir, Nicole? Oi, ei. Esse é meu nick, meu nick. Eu comentei a mesma coisa, mas tudo bem. Tá bom, galerinha. Gente, o que vocês acham, pessoal? Será que a gente vai ser notadas por elas? Pessoal, comentem aí, hein, galerinha. Isso. Gente, vamos no text também, óbvio, óbvio. Beleza, Ani. Esqueci disso, Nicole, que a gente tem que ir pelo text também, galera. Meu amor do bamba. Só tem 280 comentários? Não, não acredito. Esse vídeo acabou de postar uma hora atrás, Nhi. Text, te amo. Oi, text. Fala, pessoal. Oi, text. Fala, pessoal. Ó, vou copiar a mensagem. Fala, pessoal. Vou copiar também, Nicole. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Eu sou fã do text. Fala, pessoal. Sou fã do text e da Ju. Me nota. Me nota. Hashtag nota Nicole Maffi. Assim, Nicole. Todo mundo, galerinha, vão lá comentar, pessoal. Ah, comenta lá, gente. Cadê? Cadê? Hashtag. Nota Nicole Maffi. Boa, Ani. Vai lá, galerinha. Comentem lá em todos os vídeos deles, pessoal. Quem sabe assim a Nicole consegue ser notada, galera. É, aham. E eu também, né? É, a hashtag nota Nicole Maffi. Aê, eu também, Nicole. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like com a Fim e se inscrever aqui no canal. Aê, galerinha. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo pra vocês e fui. Tchau. 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 Tchau.